Fala Tricolada, tranquilão? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor com vídeos diários, sempre famosos, nosso querido e amado Fluminense. Deixa o seu like, clica aqui no sininho aqui embaixo, já pode se inscrever, é muito importante a sua inscrição aqui no canal, porque temos o objetivo de chegar a 20 mil inscritos até o dia 25 de fevereiro, faltam 500 inscrições, então se inscreva, dá essa moral aí e confirma com o like. Show de bola? Vamos lá que tem muita coisa para falar, porque é aquele vídeo que vocês adoram, que é o vídeo resumão da semana, eu pego o que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta e trago o resumão para você de todas as informações importantes sobre o Fluminense Futebol Clube. Todo sábado tem esse vídeo, o resumão de tudo que aconteceu de segunda a sexta, então vamos lá. Vamos começar por segunda-feira, dia 8 de fevereiro, o Fluminense arcou com os custos para jovens libertados de cativeiro, aqueles jovens, aqueles adolescentes, voltarem para suas casas, custeou toda a viagem, acolheu esses meninos, recebeu lá no seu entrenamento do Fluminense, fez teste com eles e agora o Fluminense custeou toda a viagem e o retorno para suas casas. Belíssimo trabalho da diretoria Tricolor. Outra notícia, infelizmente, uma notícia triste, o pai do jogador Lucas Claro veio a óbito na segunda-feira, dia 8 de fevereiro e a torcida Tricolor acolheu o jogador com muito carinho, o jogador foi até a jogo na quarta-feira mostrando total comprometimento com a camisa Tricolor. A outra notícia é que o Ayrton Silva voltou a treinar e ficou à disposição do grupo para o jogo de quarta-feira, o Ayrton Silva ainda não resolveu sua situação com os japoneses devido a questões burocráticas. E a última notícia da segunda-feira é que o Fluminense fez nova proposta para o Matheus Martins, ofereceu um salário maior ao garoto do sub-17 e um contrato de 3 anos e essas ofertas agradaram ao staff do jogador. Matheus Martins tem contrato com o Fluminense até o dia 25 de agosto de 2022, por isso o Fluminense está correndo para renovar com ele. A multa contratual atual dele é de 40 milhões de euros, que é cerca de 266 milhões de reais. O Fluminense tem 100% dos direitos econômicos do atleta Matheus Martins. Agora vamos para a terça-feira, dia 9 de fevereiro. O que aconteceu na terça-feira? O Fluminense consegue no STJD o efeito suspensivo para João Neto e Metinho para o jogo contra o São Paulo pela Supercopa Sub-17. O jogo foi na quarta-feira lá em Cuiabá. O Fluminense conseguiu o efeito suspensivo desses dois jogadores na terça-feira, dia 9. E outra notícia da terça-feira é que a TV Record entrou na briga de vezes com o SBT. O SBT estava quase conseguindo a transmissão do Campeonato Carioca com exclusividade. E a TV Record, no dia 9 de fevereiro, terça-feira, entrou na briga pelo direito de transmissão em TV aberta. Então, SBT e Record lutando aí para a transmissão do falido Campeonato Carioca 2021. Outra notícia da terça-feira é que o Fluminense segue em busca da permanência de Hudson. Eita, pera! O clube aguarda a resposta positiva do São Paulo até o fim do Brasileirão, quando termina um empréstimo do jogador. A princípio, o São Paulo quer renegociar os valores do empréstimo. Sabe o que é renegociar os valores do empréstimo? O Fluminense hoje paga 70%, o São Paulo quer que o Fluminense pague 100%. Aí é tose para mamute. Outra notícia, o Fluminense encaminhou a venda de Kaique e Metinho ao Grupo City por 15 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais, a venda dos dois jogadores. Agora vamos para a quarta-feira, dia 10 de fevereiro. O que aconteceu na quarta-feira relacionado ao Fluminense? O Fluminense estaria interessado no meio atacante Bruno Rodrigues da Tombense. Tombense e Urã. Equipe do Urã. O Fluminense está interessado nesse jogador que estava emprestado à Ponte Preta. Acabou o período de empréstimo, ele está retornando para a Tombense, está livre no mercado. Outros clubes também estão interessados nele, que é o Cruzeiro e o Ceará. Parece que o Ceará saiu do circuito, então está só o Fluminense e o Cruzeiro interessado aí no Bruno Rodrigues, jogador da Tombense, time dura. E na quarta-feira o Fluminense fez a final da Supercopa contra o São Paulo, perdeu nos pênaltis por 4x2. No tempo normal foi 1x1, quem fez o gol do Fluminense foi o Justin. O Fluminense perdeu aí a final da Supercopa entre Fluminense e São Paulo, Fluminense campeão brasileiro e São Paulo campeão da Copa do Brasil. E pela 35ª rodada do Brasileirão, o Fluminense empatou em 0x0 contra o Atlético Mineiro. Foi 0x0, jogo difícil, complicado, no finalzinho quase que o Fluminense teve duas chances claras de resolver o jogo, até ultrapassar o São Paulo na tabela, mas o Fluminense manteve o seu 5º lugar e se manteve na briga pelo G4. E a gente está nessa luta aí para a gente conseguir chegar à fase de grupos do Brasileirão. 0x0 contra o Galo pela 35ª rodada do Brasileirão. E a outra notícia é que o Fluminense quitou o salário de dezembro. Lembra que o Fluminense pagou 20% do salário do mês de dezembro? Pois bem, agora o Fluminense pagou o restante que devia ao grupo e aos funcionários do Fluminense. Então está quitado o mês de dezembro, agora é pensar no mês de janeiro para resolver a questão. Porque já estamos no mês de fevereiro, né? E agora, saímos da quarta, vamos para a quinta-feira, dia 11 de fevereiro. O jornalista Gerson Rodrigues, escravo acerto entre Roger e Fluminense, ainda afirmou que o contrato é de dois anos. E também nesse mesmo dia, nessa quinta-feira, o GE informou que o treinador Roger Machado e a diretoria já planejam a temporada de 2021. Eita, lelê! Outra, o Campeonato Carioca foi adiado em uma semana. Lembra? Acabava o Campeonato Brasileiro, três dias depois, começava o Campeonato Carioca, no dia 28. Pois é, empurraram para mais uma semana, para dar um respiro aí, dar um tempo. Mas o Fluminense vai começar o Campeonato Carioca com o Sub-23, que já está treinando no CT. Então o Campeonato Carioca começaria no dia 28 de fevereiro, foi empurrado para o dia 6 e 7 de março. Outra, clubes aprovam proposta da Record pela transmissão do Cariocão. Quanto a TV Record vai pagar pela transmissão do Campeonato? Atenção, vai pagar 11 milhões de reais para dividir pelos quatro grandes clubes. Valor esse é de 10% do que a Globo pagava em seu antigo contrato, aquele contrato que a Globo rescindiu. Então a Record vai pagar 10% do que a Globo pagava. Olha só, a Globo pagava para os quatro grandes cerca de 100 milhões de reais. Então a diferença é muito grande. Então, TV aberta, ligado na Record para assistir o jogo. Para fechar a quinta-feira, Sporting Cristal, esclube do Pacheco, ameaça acionar a FIFA contra o Fluminense. Mas por que o time do Pacheco quer fazer isso? O Fluminense só pagou metade do que deve aos peruanos. Se isso ocorrer, o Fluminense pode perder pontos ou até mesmo ser excluído de competições. Então está ameaçando aí o Sporting Cristal, está ameaçando o Fluminense na justiça acionar a FIFA. E para terminar, na sexta-feira, dia 12 de fevereiro, saiu atualizado os valores de Kaique e Metinho, da venda do Kaique e do Metinho para o Manchester City. Vamos falar aqui os valores atualizados trazidos pelo GloboSport.com. Então vamos lá. A venda do Kaique foi por 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais. Bônus. Se o Kaique conseguir algumas metas, por exemplo, chegar a jogar no City, se ganhar uma Champions, então esse valor chega a 16 milhões de euros. E transformando em real, são 103 milhões de reais. Total possível, 26 milhões de euros. O que seria os 26 milhões de euros? 168 milhões de reais, somente o Kaique. Já o Metinho são 5 milhões de euros, a venda dele, que gira em torno de 32 milhões de reais. O bônus do Kaique é de 8 milhões de euros, que é cerca de 52 milhões de reais. O total possível da venda do Metinho seria em torno de 13 milhões de euros. Transformando em moeda nacional, gira em torno de 54 milhões de reais. Então 168 milhões de reais pelo Kaique, juntando bônus e metas concluídas e 84 milhões de reais do Metinho, também incluindo o Metinho alcançar a titularidade do Manchester City, uma Champions League, metas, né? Primeiro, o Metinho vai para um clube francês da segunda divisão, o Troyes, e o Kaique vai direto para o Manchester City, ele fica mais próximo de alcançar essas metas. Esses aí são os valores atualizados. Agora vamos para João Neto, GFT, Matheus Martins e Alexander, que foram convocados para a seleção sub-18. Quatro jogadores do Fluminense na seleção brasileira sub-18. O João Neto e o Matheus Martins não vão desfalcar o Fluminense para o início do Carioca, né? As três primeiras rodadas vão ser com o pessoal lá dos aspirantes. E o João Neto e o Matheus Martins já treinam com a equipe para o Campeonato Carioca. Fica tranquilo que eles não vão desfalcar o Fluminense. E para fechar a nossa sexta-feira, a Claro Net fecha acordo de pay-per-view do Campeonato Carioca. É, se você quiser assistir no sistema pay-per-view, o seu Fluminense, você vai ter que assinar com a Claro Net. E quanto é o pacote para você assistir o Campeonato Carioca? Esse campeonato maravilhoso que é o Campeonato Carioca, que todo mundo quer assistir. Vai custar R$ 49,90 mensalmente lá. Quase R$ 50,00 para você assistir o famoso Campeonato Carioca, pay-per-view, pera-claro Net. E aí, quantos clubes vão receber desses valores pagos aí pelos torcedores para assistirem seus clubes? Os clubes ficarão com 53% de todo o valor arrecadado com o PPViu da Net. Então, os torcedores vão comprar os pacotes do Campeonato Carioca. Então, 53% desse valor, da compra, da venda dos pacotes, vai ficar para os clubes do Rio de Janeiro. Então, Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo. Essa informação, esse aí foi o resumão da semana, de segunda a sexta-feira, tudo o que aconteceu no Fluminense. Então, rapaziada, deixa aquele like maneiro, se inscreve aqui no nosso canal, curta esse vídeo, indique o vídeo e o canal para outras pessoas, conto sempre com vocês, que é vocês que são o motor do nosso canal. Um beijão, até o próximo vídeo. Flui! Fluminense, Vasco, Fluminense, Vasco, Fluminense, Vida, 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 Vida